Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos ensinar como usar corretamente o spray nasal. Muita gente usa Noex, Nazonex, Avamis, Mometasona, Budesonida, Busonides, são todos nomes de mistas, remédios de spray nasal. E as pessoas estão usando, chegam no meu consultório usando de maneira errada. Então eu fiz esse vídeo aqui para ensinar vocês como usar corretamente. Primeira coisa, você tem que chegar na dose. Então pressione algumas vezes até que ele chegue na dose. Alguns precisam de 10 jatos, outros 6. Então acompanhe na bula quantos jatos são necessários para que chegue na dose correta. Outra coisa, coloque a cabeça para frente. Então a gente precisa que esse remédio vá parar aqui nas aletas nasais, nos cornetos que ficam nessa região. Então cuidado para não virar assim que aí você vai machucar o sépto. Então é para virar para fora, ó, para fora. Quando você coloca o spray aqui para fora e massageia para que ele espalhe para essa região. Não é para puxar de uma vez para dentro. Se você usa o spray e já sente o gosto na garganta, você está usando errado. Esse spray é para fazer efeito nessa região nasal. Então abaixa a cabeça, usa o spray, massageia e puxa gentilmente. Só o suficiente para não ficar pingando aqui para baixo. E usa da mesma maneira. A maioria dos sprays são dois jatos uma vez ao dia. Mas siga a recomendação do seu médico. Tá? Gostou desse vídeo? Sabia como usar corretamente o spray nasal? Esses sprays nasais são ótimos para tratamento de rinite e alguns servem até para tratamento da conjuntivite alérgica. O canal lacrimal comunica com o olho, aqui ó, no miato médio do nariz. Então pessoas que coçam muito o nariz e os olhos se beneficiam do uso de sprays nasais como esse. E esses não viciam, não engordam, não fazem mal, não atacam o coração nem o pulmão, diferente dos descongestionantes nasais. Conhecia o uso correto do spray nasal? Compartilha, curta. Eu sou o doutor William Santucci, eu sou médico, eu sou pneumologista. Me siga para ter mais informações.